Na precisão da informação do Matheus Furlan, vamos agora ao Vale. Obrigado, Matheus. Vamos a uma das cidades mais quentes do Brasil, que é a Indaial. Imagina nessa tarde, como não está por lá, né, o meu caro Marco Aurélio? E ele traz informações pra gente de um fim de semana que eu dizia típico na pacata e querida cidade de Indaial, porque nós tivemos três pessoas em situação de tentativa de homicídio. E uma delas, um casal que é surpreendido na própria residência. É isso. Um ótimo início de noite. A informação ao vivo no Cidade é contigo, Marco. Olá, Zanotto. É isso mesmo. Uma ótima noite a você também. Uma ótima noite a todos que nos assistem aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Esse crime aconteceu, na verdade, no bairro Estrada das Areias, aqui na cidade de Indaial. Estamos, inclusive, próximos ao bairro Estrada das Areias, na madrugada de hoje, por volta da 1h15 da madrugada, que foi quando a mulher do casal, que foi a vítima de tentativa de assassinato, saiu pra varanda de casa pedindo aos vizinhos por socorro. Segundo as informações que ela mesma passou, a polícia militar, ela e o marido estavam dormindo no quarto da casa, quando homens chegaram no local e começaram a esfaquear tanto ela quanto o marido por diversas vezes na cama, onde o casal estava dormindo. Com isso, os homens fugiram do local. A mulher conseguiu sair de casa, então pediu por socorro, porém o marido acabou morrendo no local. Quando a polícia militar, portanto, chegou no local, conversou com essa mulher, mulher de 39 anos de idade, que ela estava com diversos ferimentos e veio até aqui no Hospital Beatriz Ramos, que é onde estamos nas redondezas do Hospital Beatriz Ramos, aqui na cidade de Indaial. Ela veio, inclusive, em estado grave aqui para o hospital, enquanto o marido, de 45 anos de idade, também com diversos golpes de faca, infelizmente acabou morrendo, acabou não resistindo a esses ferimentos aqui na cidade de Indaial, no bairro Estrada das Areias. O marido, portanto, foi encontrado na própria cama, a mulher conseguiu sair, e conversei lá no local com alguns vizinhos, que informaram que um dos vizinhos estava saindo para trabalhar por volta da 1h da manhã, ou seja, 15 minutos antes da mulher pedir para o socorro. E esse vizinho chegou a ver uma certa movimentação, numa área de mata, ao lado da casa. A casa que é a última casa da rua Rubia Simão, no bairro Estrada das Areias, ao lado tem uma área grande de verde, uma área de mata bem grande, e ele viu uma certa movimentação nessa área, mas não achou que era algo demais, então seguiu para trabalhar. 15 minutos depois, a mulher saiu de casa pedindo por socorro, o vizinho da frente ligou para a polícia militar, prestou os primeiros atendimentos ali, mas infelizmente o marido da mulher não acabou sobrevivendo de toda essa situação, e a mulher agora ainda segue no hospital. Tem um destaque, Zanotto, eu estava conversando com alguns vizinhos, o casal tem um filho de 18 anos de idade, esse filho chegou na casa uma hora depois do crime acontecer, o filho não estava dormindo, e segundo essa vizinhança, quando o filho chegou, ele já perguntou o que aconteceu, estava meio em choque, em estado de choque, aparentava estar pelo menos em estado de choque, perguntando o que aconteceu, quando descobriu que a mãe tinha sido gravemente ferida, que o pai tinha morrido, ficou ali no local, segundo os vizinhos, não chegou a chorar, mas aparentava mesmo estar em estado de choque com toda essa situação. A polícia militar realizou buscas pela região, não encontrou os suspeitos, e agora o caso está nas mãos da Polícia Civil, que hoje, durante a tarde, realizou diligências, conversou com diversas testemunhas, colheu depoimentos, e também agora trabalha com duas linhas de investigação, uma que seria o homicídio, e outra o latrocínio, que seria o roubo seguido do assassinato, e também da tentativa de assassinato no caso da mulher de 39 anos de idade. A Polícia Civil agora vai seguir com essas diligências, seguir com as investigações durante toda essa semana, e durante os próximos dias, até chegar na autoria desse crime, Zanotto. E aí, equipes divididas, porque tem outro caso de homicídio, embora nessa situação o autor confessou o crime, e apresentou à polícia uma justificativa, para ter tirado a vida daquele que seria amigo dele, não é isso? Então, Zanotto, foi um jovem de 19 anos de idade, na última sexta-feira, por volta das 10h50 da noite, esse jovem, ele mesmo chama a Polícia Militar, porque ele matou um homem também de 45 anos de idade, um homem que seria um suposto abusador desse jovem. Ele afirmou, inclusive, ter matado o homem em uma ação de legítima defesa. Segundo o boletim de ocorrência, portanto, esse jovem, ele matou o suposto abusador, e ele mesmo, que entrou em contato com a Polícia Militar, confessou o crime, quando a polícia chegou no local, conversou com o jovem, o jovem novamente confessou, e aí os policiais encontraram o corpo debaixo de uma ponte, que é a Ponte Nova, aqui da cidade de Indaial, portanto, chamaram o IML, o IML recolheu o corpo para levar para a perícia, o jovem de 19 anos de idade foi preso e foi encaminhado até a central de plantão policial, aqui na cidade de Blumenau, para os procedimentos legais. Agora, claro, a Polícia Civil vai investigar se realmente foi legítima defesa, se é um caso de homicídio o próprio doloso, mas esse aí vai seguir para a Polícia Civil, que agora investiga o caso, vai colher os depoimentos do jovem, vai colher os depoimentos de mais testemunhas ou de mais envolvidos que possam existir acerca desse caso na sexta-feira. Dois crimes, dois assassinatos, aqui na cidade de Indaial, em cerca de 48 horas, né, Zanotto? Marco Aurélio, obrigado, então, pelas suas informações, uma ótima noite para você e até a próxima, Marco!